Olá alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula resolvendo questões de informática para concursos de 2021. E nessa aula, claro, nós já vamos resolver as questões, mas sempre lembrando pessoal, quem desejar adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para concursos, pode acessar o nosso site, o endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Então vem comigo e acompanhe a leitura da questão de hoje que diz assim No Windows 10, o gerenciador de tarefas permite o monitoramento da utilização de recursos do sistema em termos de utilização e atividade. A lista que contém apenas recursos monitorados por meio da guia desempenho é Letra A, arquivo, CPU, energia, firewall Letra B, arquivos, CPU, energia, memória virtual Letra C, CPU, disco, ethernet, memória Letra D, disco, ethernet, memória e impressão E a letra E, disco, firewall, ethernet e memória Pessoal, como essa é uma questão sobre o Windows 10 e sobre o gerenciador de tarefas, primeiro nós temos que entender quem é o gerenciador de tarefas Então acompanha comigo, eu acabei de abrir aqui o meu Windows 10 E a primeira coisa a se saber é que o gerenciador de tarefas Ele pode ser acessado através de uso de tecla de atalho Como por exemplo, de forma indireta, o Ctrl Alt Del Aí abre uma lista de opções e o usuário pode escolher gerenciador de tarefas Mas para acessar o gerenciador de tarefas de forma direta A tecla de atalho é Ctrl Shift Esc Então você entra no Windows 10 e pressiona Ctrl Shift Esc Como eu vou fazer agora, olha lá, eu pressionei Ctrl Shift Esc agora E abriu ali o meu gerenciador de tarefas Que a princípio ele exibe essa guia chamada processos Que mostra as aplicações, os aplicativos que estão em execução Mostra também os processos que estão em execução em segundo plano Quer dizer, sem que o usuário perceba visualmente esses processos Mas também temos aqui, além dessa guia processos, outras guias Uma delas é a guia desempenho Aqui dentro do gerenciador de tarefas, a guia desempenho E quando a gente clica nessa guia desempenho Que é o que eu vou fazer agora Ele exibe, como o próprio nome diz Uma visualização do desempenho do computador Em relação ao uso da CPU Que é o processador, que é a unidade central de processamento No meu caso aqui, dizendo que eu estou usando agora 11% da minha CPU O uso da memória do computador No caso, aqui a memória principal Exibindo aqui também o percentual de uso da memória nesse momento Também dos discos que estão disponíveis Tanto discos rígidos, como também SSDs Como outros discos disponíveis para armazenamento de dados Também mostra, se eu estiver conectado a uma rede com fio do padrão Ethernet Ele exibe também o percentual de uso nesse momento Dessa rede Ethernet Num padrão de conexão com fio Se o usuário tiver uma conexão sem fio do padrão Wi-Fi Por exemplo, se eu estivesse conectado agora Numa conexão sem fio do padrão Wi-Fi Ele poderia mostrar além do padrão Ethernet Porque eu estou conectado aqui com o cabo Ele mostra o padrão Ethernet Mas se eu estiver conectado sem fio Ele vai mostrar também aqui A possibilidade de exibição do padrão de conexão Wi-Fi Então, além do padrão Ethernet Também poderia aparecer aqui o padrão de conexão Wi-Fi Aí depende se o usuário está com conexão com fio ou sem fio E aqui também, no meu caso, GPU Que é um item a mais É quando a gente tem uma unidade de processamento gráfico Por exemplo, eu tenho uma placa de vídeo Nessa placa de vídeo tem um processador E esse processador é uma GPU Uma unidade de processamento gráfico Então, ele também mostra o desempenho Então, eu diria que a guia desempenho do gerenciador de tarefas Pode exibir vários itens em relação ao seu desempenho Como CPU, memórias do computador Os discos de armazenamento Ou dispositivos de armazenamento conectados Como discos rígidos, SSDs Padrões de conexão de rede Tanto Ethernet com fio Como também sim Wi-Fi Quando tem conexão sem fio E também GPU Quando o usuário tem uma GPU Quando o usuário tem uma unidade de processamento gráfico Isso tudo em relação ao gerenciador de tarefas Exibindo aí o desempenho, análise do desempenho De recursos do sistema Voltando lá para a questão, pessoal Quando ele diz A lista que contém apenas recursos monitorados Por meio da guia desempenho do gerenciador de tarefas O que a gente descobriu que tem ali? Tem CPU Tem os discos Como discos rígidos ou SSDs Tem padrão Ethernet Tem memória O que nos faz descrever aqui Então, pessoal Como resposta certa A nossa letra C de Canadá Porque ele está falando especificamente Desta guia desempenho Ele não está falando, por exemplo Da guia processos É da guia desempenho E na guia desempenho Que a gente tem sem dúvida nenhuma Análise da CPU Dos discos Do padrão Ethernet Ou do padrão Wi-Fi Se assim tivesse Memórias GPU Se o usuário tiver GPU Então, dentro dos itens que eu mostrei Aquela alternativa Que contém, de fato, os itens Que são possíveis na guia desempenho É a da letra C CPU Disco Ethernet E memória C de Canadá O gabarito é a resposta dessa questão Certo, pessoal? Mais uma questão interessante resolvida E se gostou do nosso vídeo Não esquece Marca um gostei Se inscreve aqui no nosso canal E desejando adquirir o nosso curso Com o conteúdo de informática Para concursos Pode acessar o nosso site O endereço é veonconcurso.com.br E o link para acesso Está aqui na descrição Desse vídeo Valeu, pessoal Grande abraço Até a próxima aula E bons estudos